Música Oi, está aqui? Agora vamos para o manovar de lúdios da mente. Aqui é só a galera da casca grossa. Mordine, aquele que te traz libertação. Adipate ou moleira. Entre os dois que a gente fez antes, tem a mordine. E qual a diferença desses para os anteriores? Nós todos fazem parte de um mesmo sistema. Eu estou separando eles assim, só para vocês terem um quadro maior e poder ter uma pragmática um pouco diferenciada. Para mandar os 25 de uma vez, é isso? Aqueles outros eu estava cuidando mais do teu tecido nervoso. Agora eu estou cuidando mais do teu sistema nervoso. É quase a mesma coisa, mas tem uma certa diferença. Bom, depois desse, é o Agnya. Agnya, a gente já citou aqui hoje. Ah, eu acho que é a Agnya. Agnya é o terceiro olho, agora sim. Não é entre os somancelhos, é um pouco assim. Tá? Chanka, a têmpora. Esses são os marmas que a gente normalmente já conhece. A pessoa até com dor de cabeça manipula um pouco a têmpora. Isso faz parte de conhecimento geral, assim. Não é? Porque é que pulsa quando você está com dor de cabeça mesmo. Certo? Um monte de filme hollywoodiano e isso aparece. A pessoa é desesperada, com a prova. Aí o que ela faz? Perto mesmo. Não. Porque isso dá uma estabilidade na mente. É... Osta. Então, pode ser essa pressão com essa parte assim? Pode. Osta. 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 Que é esse ponto entre o nariz e o lábio superior. no meio. Na parte óssea. É sensível, né? Uhum. Com todos os marcos. E... Oviduram. 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 Ele é... Esses ossinhos... Ocipitais aqui. Bem... Aham... Ó... Tem o nosso ocipital aqui. Certo? Perto dele, anda um pouco pra dentro e abaixa um pouco tua mão. Você vai ver uma região meio mole. Funda. Oi, funda. Tá? Que é uma das regiões que a gente acessa o nosso cérebro. Uma das regiões mais sensíveis do nosso corpo. Se você levar um outro lado aqui, você morre com uma chance muito grande. Olha, aqui está o meu ocipital, ok? Eu andei um pouco para dentro, meio que um dedo, andei um pouco para baixo, meio que um dedo. Nossa! É, nossa mesmo. Se você só aperta isso daqui, ele meio que... É, que nem aquele gatinho que pega o filhote e leva ele em suspenso, é no viduro que o gato está pegando. Ele nos suspende bastante da timidade. Tira. Atenção. Atenção. E também tira a sensação de peso, você fica de altos. Fica de que? De altos? É, de altos, sabe? Você também cantou de altos. Então, sabe o que eu estou querendo dizer? Não pode me pegar agora, porque eu estou de altos. Ah, tá. Fica em suspenso. Tá. Não em suspenso, mas em suspenso. Ok? Certo? Mas não é legal você fazer massagem assim e afetar muito? Então, o crano sacral, que trabalha toda essa região, ela trabalha um monte de marma do haste, do madia, do purisha e do monobarra de rotas. Então, existem maneiras de você manipular isso que os efeitos são diferentes. Tá? Você pode experimentar. A estrada está livre para você investigar isso. Eu só estou deixando esse curso um pouco mais fechado nesse tipo de informação, porque é perigoso eu abrir uma porta sem o devido cuidado. é perigoso. Certo? Então, assim, aprenda a pesquisar esses pontos, porque eles são pontos muito potentes. É. Não, eu sei. É porque eu prefiro assim, eu acho que quando tem um ponto de tensão e também dolorido, se você fizer com mais força e você tem aquela dolorida, mas depois você tem aquele alívio. Em alguns casos isso é verdade, em outros não. Então, se para você isso funciona, pode se aplicar sim. Mas isso não é uma regra geral para todo mundo. Tá? Eu não vou te explicar porque agora, porque eu justamente estou querendo tomar um cuidado de isso não ir por esse caminho. Tá. O curso de Márma, ele é um curso muito consistente, profundo, para a gente querer aprender ele rápido. Mas não tem o menor problema a gente apresentar ele. Certo? Isso daqui é uma dinâmica... Ela é para funcionar melhor do que ele. Ela é para apresentar esse tópico. Ela não é para explicar, ela não é para treinar, ela é para apresentar esse tema. Ok? Se encostar. Se tocar. Ok? Até aqui. Gostaram desse panorama? Então, brincadeira do dia para vocês, se vocês quiserem, hoje, fazer uma recapitulação desses 25. 25. E, de repente, criar uma ordem dos quais que você quer mais se aplicar. Eu diria que 25 para você aplicar e lembrar é meio grande. Uns 15 eu acho que já é um número legal para você começar a se estudar. Ok? Tudo bem? Então, só me recapitula o mordine a um dia mesmo. Então, o mordine ele é no namolero. Tá? Ok. Certo. O mordine é aqui. O viduron é aqui na parte. O agnya é aqui. O shanka é na têmpora. E o oshita é aqui. Ah, ok. É mais perto do mordine. É onde é sensível. Todos os mormas são sensíveis? Todos os mormas são sensíveis. Por serem mormas, são sensíveis. Inclusive, se você bater num canto e aquilo ficar sensível, aquilo naquele momento é o morma.